Tchau, tchau, gente, beijo Eu amei, obrigada, mãe Eu vou colocar uma série de novo O que você acha, Nandris? Acho que vai ficar muito legal A primeira vez que eu coloquei, eu não tava nada nervosa, sério Eu não tava nem um pouquinho E dessa vez eu tô, mas eu acho que é porque Agora eu sou casada e eu fico pensando Se o vídeo vai gostar, se eu realmente abri Eu que encorajei ela a fazer a primeira vez É, a primeira vez, ele me encorajei, a verdade A gente já era amigos Mas, é muito legal É, eu acho que é muito legal Ok Cara, eu vou mostrar Eu acho que é muito legal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que é muito legal Parece que é muito legal Parece que é muito legal E aí 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 Gente, eu tô muito feliz Gente, eu tô muito feliz O que é muito legal O que é muito legal Aqui em São Paulo E aí 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 Vamos lá Então O lugar onde eu fiz em Fortaleza Eu gostei Eu gostei muito Com uma consistência Assim, sei lá Eu acho que ficava menos desfiado Assim, sabe Ficava mais juntinho Vou ver se foca aqui a câmera Vocês estão vendo como Ele fica bem desfiadinho Muito do dread Que tá bem, tipo Juntinho É do quando eu fiz Porque esses dreads Na verdade São os dreads Que eu fiz com ela, né Que eu guardei Eu cortei Eu fiz com ela Mas Porque eu usei Eu tive eles por muito tempo Eu Ele ficou meio zoadinho Tipo, bem fininho E E acabou que Os caras Que fizeram em São Paulo Tiveram que Reencher um pouquinho Eles com o cabelo Que eu tinha levado também Eles ficaram muito impressionados Com o trabalho dela também Falaram que foi muito bom Vocês estão vendo como Ele tá bem desfiadinho, né E isso eu acho que É por causa da técnica Que eles usaram o garfo Quando a mulher fez Com a agulha de crochê Cara Demorou muito mais Do que lá em São Paulo Mas Muito mais Tipo assim Quase três vezes O tempo Mas eu gostei mais Do trabalho dela Pra ser super sincera Pra vocês Porque eu gostei Que ele tava um pouco mais Parece ser mais arrumadinho Assim Ele era bem Mais Apertadinho Mas mesmo que Eu também amei Esse aqui Achei que ficou legal É só o estilo É só um jeito De fazer diferente É uma técnica diferente, né Então eu prefiro A técnica com a agulha De crochê Do que com o garfo Mas Eu tô aqui Tô feliz Com os threads De qualquer jeito Então Não tô reclamando Eu super recomendo Esses caras Até porque Eles falaram pra mim Que eles não sabiam fazer Com a agulha de crochê Que a técnica deles É de usar o garfo Usar um pente Então Cara Eles fizeram um trabalho Excelente Eu acho que com essa técnica Não teria pessoas melhores Pra eu fazer Mas É Falando Mas sendo bem Aberta com vocês Eu gostei mais A primeira vez Que eu fiz os threads Só porque eu achei Que ficaram mais Ficaram menos Parfados Assim Menos Mas eu tô muito feliz Agora Muita gente Pergunta pra mim Você lava o cabelo? Eca Você tem threads Você nunca toma banho E isso não é verdade Gente Isso é o cachorrinho Que a gente tem Vou mostrar ele pra você No final desse vídeo E vai ter um vídeo Daqui a algumas semaninhas Tipo Da gente adotando ele Comprando ele Ai Eu vou Enfim Nós Voltando Tomar banho Sobre lavar eles Eu vou ser bem sincera Também Eu não lavo os threads Com muita frequência Tipo assim Uma vez no mês Na verdade Eu lavo os threads Essa parte do meu cabelo Eu lavo Tipo Cada três dias Pelo menos Eu lavo Cada três dias Então eu lavo bastante Essa parte do meu cabelo O que eu faço Eu pego Essa parte do cabelo Separo assim Pego os threads E Amarro Tá fazendo ele? Olha que lindo Gente Olha que coisa mais fofa do mundo Oi gente Eu sou Clem Muito lindo Oi eu te amo Clezinho Gente ele tem um olho bem azulzinho Bem clarinho Um olho mais escuro Dá pra ver Oh que lindo Ai meu olho é muito perfeito Ele tem seis Obrigada amor Ele tem seis semanas de vida E ele já é gigante Ele vai ser Pode ser aberto Pode ser Pode ser Tá não tem problema não Ele tem só seis Ele só tem seis Semanas de vida Ele já é grandão E pesado Não posso nem imaginar O tamanho que ele vai ficar Enfim Eu pego essa parte Eu separo assim Faço um coque Estão vendo? Faço um coque Pego uma liga E faço um coque assim E eu lavo essa parte assim Tipo no chuveiro Normal Shampoo Com o adicionador Ai quando eu saio do banho Eu solto tudo E seco direitinho Que é muito simples E os dreads Eu lavo Como eu disse uma vez No mês No começo eu lavava Tipo toda semana Eu era bem Consistente em lavar Ele sempre A não ser que eu tô Tipo malhando Fazendo muita atividade física Porque eu tô vendo Que eles estão ficando sujos Muito rápido Ai eu lavo mais Com a coesa Mas pra ser bem sincera Recentemente eu não tenho Feito tanta atividade física Assim Que eu tipo Tô subençoada Nada do tipo Então eu tô só lavando ele Uma vez no mês Eu coloco shampoo Lavo bem com esse shampoo E seco no secador Que é a parte que demora bastante Que eu fico normalmente lendo Ou assistindo alguma coisa Enquanto eu tô Secando lá Porque demora um tempão Os dreads não tem nada Dentro deles Além de cabelo Sabe Só tem cabelo aqui dentro Então Por isso que não fica estragado Não vai tipo Ficar cheirando ruim Nada dessas coisas Porque é cabelo Se você É igual a qualquer pessoa Ops É igual a qualquer pessoa Com cabelo Se a pessoa não lavar o cabelo Se ela não secar Pode ficar cheirando ruim Né Mas os dreads Tipo Se você lavar direitinho Shampoo Secar direitinho Tudo ok Não tem nenhum problema Não vai pegar nenhuma doença Tá tudo limpinho Mais uma vez Só tem cabelo aqui Então É bastante cabelo Mas É cabelo Outra pergunta Que as pessoas me perguntam É que Ah tipo assim Se não dói Se não é desconfortável Essas coisas assim Cara Tudo acostuma né Eu acho que eu Eu fiquei um pouco agoniada Tipo nos primeiros três dias E pronto Eu me acostumei muito rápido Tem gente que eu acho Que não consegue se acostumar Mas eu acho que eu queria tanto Eu gostava tanto de dreads Que foi muito fácil me acostumar E eu durmo com ele normal Tipo Com tudo De boa É normal Nos primeiros dias Que você fizer Os dreads Tipo Você sua cabeça ficar doendo Ficar com dor de cabeça Você sentir tipo Um negócio Puxando Porque quando eles estão fazendo dreads Eles estão realmente Puxando seu cabelo Então Você é um ser humano normal Se alguém ficar puxando seu cabelo Vai ter dor de cabeça Vai ficar um pouco agoniada Mas foi muito poucos dias Ah E o preço De Ter dreads O preço Tipo assim De quanto que custa Pra fazer Depende muito De onde você vai fazer Os caras Que eu Eu fiz Eles Eu mandei uma foto Do que eu queria E era bem mais comprido Pra ele ter que dar Bem mais trabalho Tipo A foto que eu fiz Que eu acabei fazendo Mais curto Da que a primeira vez Que eu fiz Então eu mandei uma foto Tipo assim Do primeiro dia que eu fiz E eles falaram Que ia ser 600 reais Mas Realmente Eu acho que não Daria tudo isso Se você quiser fazer Porque Igual o meu Como tá agora Porque eu só fiz 15 Dessa vez E da outra vez Eu tinha feito 18 E eram mais compridos Então Vai ser mais barato Se você quiser fazer Dependendo do quanto Você vai fazer E tudo mais E você vai conversando Com outras pessoas Sabe Tipo Tem gente que consegue fazer Bem O preço bem mais em conta E tem Outras pessoas que Estilos de dread Tipos de dread Que você quer fazer Que vai ser mais caro Também depende Se você tá Provenciando o cabelo Se você tá Provenciando o cabelo Vai ser mais barato Eu consegui o cabelo Com uma amiga minha Ela tava cortando o cabelo E ela ia vender Por um projeto E eu comprei dela Então Eu tingi Porque o cabelo dela Era preto E Voilá Estão aqui Por que eu precisei fazer isso Porque Mesmo que meu cabelo Na época que eu fiz os dreads A primeira vez Tava quase na minha bunda Quando você vai fazer dreads Ele vai encolher o cabelo Então ele vai ficar Tipo uma metade Do tamanho Normal Então Já que eu queria Uns dreads bem compridos Eu poderia ter feito Os dreads bem curtinhos Mas eu queria ter Uns dreads bem compridos Então eu precisei Comprar cabelo Pra dar mais Volume Então eles foram Fazendo dreads No meu cabelo mesmo Na minha raiz Né Fizeram na minha raiz mesmo E foram adicionando Mais cabelo Fazendo assim Pegando o cabelo Enfiando com garfo Nessa ocasião Outros lugares São com algorre de crochê E foram fazer Então é isso Eu acho que é isso Se vocês tiverem Mais perguntas Sobre dreads Colocam aqui nesse vídeo Que eu vou ficar de olho Se tiver bastante perguntinha A gente pode fazer Mais um vídeo Sobre respondendo Perguntas sobre meus dreads Mesmo que eu já fiz Alguns desses No meu canal Então dá uma olhadinha Se você estiver interessado Eu amo Tô muito, muito feliz Eu quero depois Fazer mais mesh No meu cabelo E ajeitar a cor um pouquinho Porque tá crescendo Bastante minha raiz Por enquanto Eu tô dando descanso No meu cabelo Tô deixando ele Sem química Assim Tanto assim E só tô lavando O meu cabelo Com o shampoo Da senhora Liz Que está patrocinando Esse vídeo Obrigada senhora Liz Tô usando o shampoo Lilás deles Que ajuda o meu cabelo Ficar um pouco mais Vibrante E eu tô gostando E eu tô gostando muito dele Mas é isso aí galera Até o nosso próximo vídeo Tô com expectativa De votar de cara Aqui no canal Eu amo fazer o YouTube Sério Eu tô curtindo muito E eu quero produzir Muito mais coisas Não esquece de me falar O que vocês acharam do vídeo Se vocês querem mais vídeos Sobre dreads Coloquem aí Eu desejo pra vocês Uma ótima semana Com muita alegria Muita paz E muita luz Um beijo Um queijo Tchau, tchau Oi, tchau, muito alegria Eu não aguento